JM Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta e vamos dar continuidade. Vamos continuar nosso mascote aqui. Então vamos abrir um arquivo recente da aula passada. Se você não assistiu essa aula, pessoal, é necessário que você assista para fazer essa primeira parte, para depois você vir assistir essa aqui, tá bom? O link estará aí na descrição deste vídeo agora. Bom, para já facilitar a vida de vocês, vamos primeiramente criar o corpo e depois a gente faz a sombra de tudo. Então vamos lá. Eu não vou mexer nessa foto, vou deixar essa aqui paradinha, quietinha aqui no lugar dela, porque depois a gente vai utilizar o rosto dela para copiar as sombras. Então vamos importar outra foto. Vou selecionar a foto e vamos importar aqui. Ok. Em seguida nós vamos levar essa imagem para trás desse nosso mascote aqui. Tá? A caricatura, ela tem o total de três cabeças. Você pode utilizar o total de três cabeças, duas cabeças e meia ou duas cabeças, né? Isso vai depender daquilo que você quer fazer. Então eu vou pegar a ferramenta Elipse e eu vou fazer aqui a primeira cabeça, tá? Então a primeira cabeça está representada por essa Elipse. Daí eu vou criar uma cópia dessa Elipse apertando Ctrl D. Vou jogar aqui para baixo, ok? E reduzir ela. E você vai colocar aqui. Aperta Ctrl Page End para mandar ela para trás da foto. Ctrl Page End, tá? Você manda ela para trás. Deixa eu duplicar mais uma Elipse para ver quantas cabeças tem aqui. Três cabeças e meia, né? Então para com três cabeças, ela seria aqui, ó. Aqui. Então essa seria a caricatura com três cabeças. Determinei que será aqui. Eu vou pegar uma linha guia, vou marcar com a linha guia, né? Aqui, para mim não perder, ok? Marco também a altura do corpo e a altura da cabeça, as divisões aqui. Pronto. Ok? Agora eu posso selecionar essas Elipse aqui e posso até deletar. Seleciona a foto e pressiona a seta do seu teclado. Eu vou pressionar nesse caso para a direita, ela vai vir para cá, tá? E eu vou, então, clicar com o botão direito e vamos se bloquear. E agora nós vamos copiar o corpo. Pega a ferramenta B Sprining. Ok? Amplia o zoom. Copia todo o corpo de sua personagem, tá? Sem fazer nenhum detalhe. Só contorna. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto